Música Uou, beleza morcegos e morcegas da nossa League of Shadows? Seja bem-vindo a mais um vídeo de Crafting Dead, nossa série aqui de Survivor no Minecraft com zombies, mod de zombies Visitou aqui com ele, o nosso amigão aqui que nos ajuda nessa jornada, olipão, fala aí rapaz E aí morcegão, show, já tô com uma arma aqui, monta muito forte Que os zumbis vão ficar com medo hoje de mim Ô louco, eu mesmo já tô com medo, tô saindo daqui, não mentira, ele é meu amigo, então vou ficar aqui E é o seguinte galera, hoje nós vamos explorar aquela cidadezinha ali, aqueles prédios Vamos pra lá, vamos ver como é que vai ser, tá anoitecendo, o bagulho vai ser louco E é o seguinte, pra gente explorar então, já que vocês falaram também que queria que a gente explorasse a Pokébola E a gente tá notando que vocês não estão apoiando tanto comparado aos últimos episódios, tá Então, vamos nessa Quantos likes, lipão, precisa pra gente no próximo episódio ir lá pra Pokébola? Quinze mil likes, Montalvão Quinze mil? Quinze mil, exatamente Eu sei que a galera da Lofts aí consegue, entendeu A galera do canal também consegue O que você acha, monta? Quinze mil likes pra gente subir lá na Lua Galera, eu acho que tá nice A gente vai na Poké Lua ali, ó Na Pokébola Lua, tá ligado? E quem sabe não tem alguma coisa muito irada lá Beleza? Então deixa o like, galera Anoiteceu, vamos começar essa aventura Deixa o likeão, vambora Deixa o likeão Vambora, e monta, você viu que aquela Pokébola parece uma Lua mesmo, mano, ó Então, ela tá meio vermelha pra mim, às vezes? É, ela fica meio vermelha pra mim também Ô louco Ô losco Mano, de noite é mais tenso explorar, né, monta? Eu acho Vamos dormir? Vamos dormir, vamos Só se for agora, monta Eu vou dormir do seu ladinho Então demorou Vai, põe a cama aí, então Eita, nós Tem que ter um morcegão aqui Bicho Vamos dormir aqui fora, sim Vamos dormir Só que eu tô sem cama Deixa eu ver Ih, sério? Eu tô sem cama? Ah, então a gente vai ter que... Nossa, tem zumbi aqui, mano Nossa, mano Calma lá, mano Eu vou testar minha Boa Minha super arma Que a galera falou Lipão Dá uns tiros aí Porque você não tá muito Muito violento Então Vocês gostam do Do lipão violento, né? Seus A galera gosta Vamos lá Juggernaut Deixa eu ver como que é essa roupa Olha só, mano Minha roupa de Juggernaut Cadê? Cadê você? Nossa, eu fico mais pesado, parece Nossa, eu tô muito pesado Quando eu coloquei essa roupa É, porque, né Kit balístico e tal Nossa, uma segurazão Será que essa roupa... Nossa, essa roupa aqui Ela reduz o dano, Monta Ela me deixa com o movimento Um pouquinho mais lento Mas a proteção dela, tipo É muito alta Como é que você conseguiu ela? Eu peguei na caixa Cagão Mano Agora tudo faz sentido Muita gente comentou Que tem roupas Que protegem a gente Dos zumbis E essa daqui, então É uma delas, ô Monta Pô, que da hora, mano Mal posso esperar Pra pegar a minha Aí, dá uma olhadinha aqui Como que é, ó Hum Ó, vê ela aí Opa, peguei Peguei outra coisa Juggernaut Aí Cara, então, pô Eu posso ter passado Por isso aí, mano E nem ter reparado Porque todas essas paradas Brancas eu deixei pra trás Sim É, eu também deixei bastante Você leu ali E viu que ela é Que ela dá resistência Protege Protege, eu vi Pô, legal Só que ficou muito lento, véi Ah É, então coloca só quando realmente Tivesse lá No momento crítico, tá ligado? É, no momento bem complicado É, cheio de zumbis A gente vai E Monta Vamos então descer Bora Eu tô só pegando Uma seringa vazia aqui Porque eu encontrei Alguns Algumas curas Então agora, mano A gente tá bem protegido E nada vai afetar a gente mais, véi Agora a gente tá nervoso Nervoso, eu tô descendo Tô descendo Eu já abri aqui a portinha Show Eu consegui também uma Uma É Mac 100 Parece uma micro SMG Uma submetralhadora Sim Uma caixa Vamos descer Vamos descer aqui e montar Saímos Ó, rapaz Tem bacon Bagulho Tem uns bacon aqui Essa portinha aqui Tá me trolando Aê É que eu tô mirando Com a arma mesmo Legal Bom, Atal Você vai ser hoje o capitão Dessa supervivência Então vamos, né Soldado Vamos para cá Let's go Agora eu sou o Jugger Ai Eu sou Não venha não, soldado Você é uma mula Vai levar bala Meu Deus Qual que eu morri, mano Eu vou te matar Ou se é uma mula Desceu pela árvore Mano Foi metade da minha vida Montal, vão Montal, vão Mulão Mulal, vão Mulal, vão É, mano Você não olha Por onde anda não, menino Meu Deus, mano Meu Deus Pra que? Vai, galera Vou deixar o zumbi Que susto, mano Aqui, a pista Hoje eu tô pistola, Manta Caramba, você me deu um susto Nossa, o zumbi passou do meu lado E tipo, ele não Não me atacou Porque ele tava indo Na sua direção São tudo mula Mula também, mano Na verdade, eu Eu programei o zumbi, galera Só pra atacar o Montalvão hoje Olha, rapaz Eu tava usando game mod, mano Tava usando game mod Por conta dos amigos Do nada, fio Olha só Manta, tem esse prédio aqui Que a gente tá na frente dele E tem um outro aqui Desse lado Tá aqui, ó Deixa eu ver onde que ele tá Eu acho Que a gente poderia Naquele arranha-céu, véi Aquele que é bem Bem pro céu mesmo Rapaz, olha esse tanque de guerra, véi Oxi Olha isso Tanque de guerra, véi Será que não tem algum Baú escondido Alguma coisa aqui dentro dele? Aqui tem um botão Ó, vamos descobrir Ih, rapaz, tem zumbi dentro Ó, tem Comida Deixa eu ver Ó Olha a máscara que eu achei, pô Hã? Olha a máscara que eu achei Deixa eu ver O Tripper Cê é louco Aí tá cê Ih, rapaz, cuidado Vai atirar aí, mano É O que é esse botão aí, mano? É fake Ah Então igual Igual uns canais aí, né, mano? Ixi Pesado Olha a treta Vamos lá Mano, é verdade, Mota? É, mas não Pô, é verdade, verdade Verdade, verdade É como é que diz É a verdade É verdade Lipão Oi Outra cura pra nós, Lipão Outra cura pra nós Tô cheio das curas, mano Boa Então, gente Estou aqui na dúvida ainda É que o Mota hoje é o capitão Mas eu vou dizer qual prédio a gente vai invadir Pô, Lipão me deixou pra trás, véi O zumbi vai me carcar aqui, men Eu vou te ajudar Me afofou enquanto eu tava mexendo com o inventário Carcai aí, men Tá com medo do zumbi? Pô, men Ele me deu um beliscão na bunda Que doeu, mano Entendi Você não gosta de uma beliscada na bunda? Olha, depende da hora, mano Do nada assim Não é muito legal, não, mano Não é legal, não, né, mano Onde, como que a gente entra aí? Então, vamos explorar esse daqui mesmo Aquele outro que a gente achou Esse aqui não é o Renha-Céu, não? Não Ah, não Então eu quero ir no Renha-Céu Vamos ver Eu acho que esse aqui é o Renha-Céu Eu acho que aquele ali é mais alto, ó Esse aqui, ó, Mota Cadê você? Não tô te vendo Tô aqui, ó Aqui, Mota Ah, vi Aqui a gente joga, a gente dá tiro mesmo, filhão Ah, e você viu que tem uma parte subterrânea aqui embaixo É, que tipo, a jaula dos zumbis, eu acho Sei lá Quer entrar aí? Uma prisão Não, é uma casinha simples Aqui a gente pode entrar daqui alguns episódios Vamos antes explorar esse prédio ali, Mota Ah, é aquele ali que é o Renha-Céu, né? Faz certo Eu acho que é, mas Você também não tinha visto um prédio gigante lá da nossa Lá do hospital? Que, tipo, passava as nuvens Então, esse é o Renha-Céu que eu tô falando Mas, tipo, cara Acho que a gente tá muito baixo, entende? E aí ele tá passando do céu, só que não renderiza pra gente Hum, não faz sentido Eu acho que esse aqui é um deles Vamos entrar É o Renha-Céu, isso? É Tipo, é um edifício Aí eu vou bater com o meu marchadinho, show Boa Eita, cadê? Ah, aqui, ó A entrada Nossa, zumbi, tu tá maluco? Ih, rapaz Nossa Ih, rapaz Ih Fomos trollados, mano A gente... Galera, olha Mano, esse prédio aqui parecia que tinha muita coisa nele Grilei Virei vândalo Quebrei tudo, valeu Nossa, mano Vou quebrar esse bagulho também, ó Fui trollado, mano Um prédio que não tem nada Já viu um bagulho desse? Eu nunca vi, velho Parece até que o elevador quebrou Foi descendo Foi arrancando todos os andares E já era, acabou Sabe o que era esse elevador, Mota? O que? Ele era fake Não é não? Elevador fake Exato Mano, a gente tá encontrando a cidade fake, moleque Eu acho que é esse aqui que é o arranha-céu, mano Deve ser, mano Mas eu vou ficar muito chateado se os dois forem iguais Ah, mano, aí a gente vai se matar, né, Mota? Olha, eu posso até te matar, tá ligado? Se eu quiser Entendi Opa, esse aqui é nervoso Só que, Mota O que você fez? Me ajuda, me ajuda Ah, eu tô entrando, tô indo Tem muitos zumbis, tem muitos zumbis aqui dentro Você não tem noção, Mota Tem tipo 50 zumbis aqui dentro Nossa, vai Vai, tô matando, tô matando Olha só quem que tá vindo ali, mano Caraca, velho Olha o tanto, mano Ai, quebrou minha faquinha Cara, prepara pra subir na escada Prepara pra... Na próxima volta, sobe Vamos, vamos Na próxima volta, você sobe Meu Deus, eu tô sem arma, mano Mano, eles são muito rápidos, Lippon Tão muito rápido Eu não vou conseguir entrar, não Aí, bati em você Subi, subi, subi Sobe que eu fecho Bele, eu tomei um dano Nossa, tô sem bloco Continua subindo, continua subindo Não, vamos tentar eliminar eles aqui, ó Tô com uma arma, ó Eu tô sem Eu vou eliminar esse zumbi Custe o que custar, velho Ah, lembrei, lembrei Achei eu aqui Tá todo te ajudando, hein Aí, boa Eliminou tudo já? Calma, não Esse é meu! Boa, aqui é o farm de zumbi, Mota Ui, tem mais aqui Atrás de você, Lippon Tem muito, tem muito zumbi Caraca, velho Tem muito zumbi, Mota Olha os ataques de zumbizeira, mano Arminha Boa Agora eu tô sem munição Boa Vamos subir Aqui não tem nada, né? É só um andar livre mesmo É o que parece Caramba, eu fiquei com fome, mano Eu também, velho Fiquei com sede, na verdade Deixa eu ver Vou comer esse bacon aqui Isso aqui não é quartzo? Não é quartzo isso aqui Que tá no chão? Hum, parece Acho que é Nossa, olha que susto Do zumbi aqui, mano Eita Derruba ele Vai com Deus Oxe, mais um prédio troll, velho Não tem nada aqui dentro desse Ah, mano Se não tiver nada, Lippon A gente vai se jogar de cima E acaba a série E acaba Exatamente Pô, esse daqui Tá gigante Sim Lippon Quantos zumbis você já matou? 22 Olha a nuvem Caraca, velho Tô louco Esse aqui, ó Arranha-céu Matei 22 E você? Matei 37 37? Sim Tô no Olha o visual Terceiro dia Ah, cheguei no topo, ó Ah, cheguei no topo? Deixa eu chegar aí Como é que será? Cheguei no primeiro dia Como é que é olhar pra baixo? Deixa eu ver Vem aqui, ó Quebra aqui, ó É muito alto, mano Quebra aqui, Monta Nossa, Lippon Pelo amor de Deus Ó, tamo Foi? É aquele que a gente foi, né? É Mas esse daqui eu acho que é o mais alto mesmo Sim Nossa Aí, na boa Se tivesse um balde de água Né? Tipo, só um bloco de água lá embaixo Eu dava um pulão, velho Então, isso que eu ia falar agora Desse lado aqui tem água, ó Tem água? É, não, mas a gente não alcança, não Deixa pra lá Cara, tem vagão de trem ali, tá vendo? Vagão de trem É ali que a galera falou que tem bastante munição, Monta Vamos lá fechar lá? Vamos Vamos dar uma esplorada lá Então, beleza, galera Tamo descendo, tamo descendo Tamo descendo Já que aqui não teve nada Vamos lá tentar explorar o vagão de trem, né? Então Quem sabe a gente não encontra munição pra nossas armas, né? Porque já tá acabando Eu tô com uma, duas, três, quatro armas E já esplanou mais zumbi, velho Sim Cara, eu tô com penca de água Só que eu tô sem munição Eu também Só que tem aquela coisa, né? Se a gente não tivesse vindo aqui A gente sempre ia ficar na dúvida Será que aqui não tem itens? Exato Não, a gente é a parada da exploração A gente tá mandando bem Exploração Tá mandando super bem Exploração, meu Vamos explorar no meio Como é que você abriu? Tem um botão ali, mano Bem no meio Ah, velho Disfarçou pra mim Aqui, ó Tá aqui Botão Aí, vagão de trem Cara, acho que eu vou comer alguma coisa Mas eu não tenho Aí, eu quero testar essa minha roupa de Juggernaut Ó, aquela hora lá Era uma hora boa, hein? É, verdade A gente tinha me esquecido Tá ligado o Juggernaut do COD, né? Tô ligado O kit balístico do GTA lá Aí, vem aqui, ô Monta Ali tem dois zumbis Eu vou fazer o teste E vai ser aí já Então vá Vamos ver Só que eu tô com sede Ah, aqui é bom momento de tomar água, ó Ah, é verdade Vou encher meu cantinho Me ataca Esse zumbi me ataca Vamos chegar aqui Vamos ver se ele me ataca Nossa, ele me dá dano Mas é bem pouquinho Meio coração de dano Ah, meio coração? Ué, então vem de mim Deixa eu ver de novo Quanto que ele me dá de dano Ui Pô, foi em mim, velho Sai, ô capiroto Aê Eu acho que em você Sem a roupa ele dá mais, né? É, acho que ele me deu Um inteiro aqui Um coração inteiro É, meu, dá meio Só que ele não acaba me Me infectando, eu acho É, apesar que eu tomei Duas porradas do zumbi Não fui infectado Eu acho que isso é talvez sorte, né? É, sorte Opa Aqui tem bastante coisa, hein? Sim Não tô conseguindo entrar aqui Aí, entra aí Deixa eu ver Opa Aí sim, um itenzinho da hora Achei um bloco de ferro, Monta Bloco de ferro, boa É, tô com nove ferros aqui já Cara, eu encontrei Se salve engano isso aqui Ó, achei uma foice, mano Sei lá Foice Olha que louco Aqui tem uma máscara de ninja Sim Bagão de trem Bolado esse daqui, velho Lipão, se agora aparecer algum zumbi Vou meter cabeçada, ó Mete cabeçada Eu e você, ó Eu e você Vou meter cabeçada, ó Metei cabeçada, velho Acabou É, do que a gente O que tem mais, hein? Colocar a roupa de juggernaut Lipão, volta aqui, velho Vou finalizar aqui, mano Calma lá, calma lá Atrás de você, tem Nossa, atrás de mim Vamos subir aqui? Não dá pra subir, não Tem que voltar lá do outro lado Oi Cori, 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 cori É, vamos voltar ali do outro lado? Vamos A gente fecha a porta pica Let's go Pô, legal essa Esse visual aqui dessas casinhas Olha, e tem mais um bloco de ferro Nessa plaquinha aqui, ó Ah, é Tá lá Interessante Você pegou? Não, eu só vi Acho que você pegou o bloco de ferro Ah, eu só passei em cima Então eu devo ter pego Cara, deixa eu entrar aqui Deixa eu fazer um Entra aí Boa Aê, boa Aqui tem mais uns itens Mais show de bola Vou finalizar aqui mesmo, ó Chegar aqui Beleza, finaliza aí, Olipão Pra nós Galera, valeu a todo mundo que assistiu até Nossa, Monta Agora não me infectou Mano, o zumbi tá entrando aqui, véi Eu não sabia que ele subia aqui, não Calma, eu tô todo zoado, Monta Calma Tá infectado aí? Eu tô, mas é uma boa Uma boa era pra finalizar o episódio Galera Não esqueça de deixar aqui embaixo o likeão Eu tô infectado Eu tô com a minha perna quebrada E já valeu a pena pra eu ver Que essa roupa aqui, Monta Não serve pra nada, véi Caramba, véi Tadinho do Bicha, você tem cura aí? Eu tenho, mas eu já vou pegar aqui Então, galera Não se esqueça de bombar aqui embaixo o joinha Pra gente explorar lá a pokebola No próximo episódio, né Não, Monta? Exatamente Você tem morfina aí? Eu tenho morfina Inclusive eu já vou aplicar aqui a morfina Aqui, ó Aplica aí Aplica aí Ó, apliquei a morfina aqui, ó Aê Agora eu tô infectado Então vai se curando aí Beleza, galera Então é isso Ainda bem que eu lhe pontei tudo aí O nosso malandrão É isso aí, galera Até o próximo vídeo Um abração meu, do Montalvão E tchau, tchau Valeu, galera Nois E tchau